Pessoal, mais uma vez eu venho agradecer a vocês, nossa, o coração assim cheio de... o coração transbordando de felicidade, porque eu tô com mais de 35 mil amigos e seguidores e pessoas que curtem conhecimento, amor, respeito e eu não esperava isso, realmente eu não esperava, porque tomou uma proporção a nível mundial e eu comecei com o meu inglês, eu comecei a demonstrar sentimentos em uma outra língua e isso eu percebi agora e dá, então, olha, eu, assim, eu tenho, eu vou sempre agradecer, sempre, sempre agradecer a vocês aí, meus amigos atores que eu estou resgatando, meus amigos famosos, meus amigos, minhas celebridades, estou resgatando vocês, porque eu fui, a minha conta foi suspensa, mas a gente tá resolvendo e, né, com o Facebook e tudo, né, ok, mas assim, mais uma vez, gratidão, muita gratidão, muita gratidão, conto com vocês aí, hein, sabe por quê? A gente consegue, a gente consegue mudar esse mundo, eu tenho certeza disso, dá pra mudar o mundo, tá, mas pra isso a gente tem que pegar junto, tá, ok, gratidão, gratidão.